Uê, uê, produtora, com a boca de rio Trepa, 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 trepa Se chamei pra vem pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Trepa, 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 ela vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Ela toma porraqueiro Se chamei pra vem pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vaqueiro de leve Uê, uê, produtora, com a boca de rio Trepa, 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 tre É verdade, é uma fonte de doragem, tá tudo, tá tudo, tá tudo, não prazo É lá, váquero de leve